Rodrigo e Vinícius são o presente, o futuro do Real Madrid e vão estar muitos anos dentro do Real Madrid. Desde que eu tenho 16 anos eu assinei meu primeiro contrato com o Real Madrid e desde já minha vida mudou, eu sou mais feliz aqui no Madrid. Vinícius tem exatamente o futebol brasileiro no sangue. Valverde, meio tiro, cruzado, Vini! Gol! Brincando na rua com os meus amigos, eu sempre falava, ah, eu sou tal jogador do Real Madrid e hoje poder estar aqui é um sonho realizado pra mim. Rodrigo e poder realizar sonhos juntos com o Rodrigo é sempre muito especial e que a gente possa seguir um futuro brilhante aqui no Madrid e ajudar muito a torcida e o clube. Eu amo estar aqui, eu amo sentir isso e quero viver muitos mais anos aqui. O futuro da seleção brasileira passa pelos pés de Vinícius e de Rodrigo.